Oi, meus amigos! Como é que vocês estão? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu tô indo pra São Paulo pra fazer uma capa de revista E aí eu vou mostrar pra vocês aqui no vlog, não consegui gravar desde a hora que eu acordei em casa Porque eu tô meio mal da garganta, a ciência faz parte, temos que ir trabalhar mesmo assim E aí eu tô bem ruimzinha, mas tô indo e vou filmar pra vocês a gata tá meio de casa Então eu filmo pra vocês mais do dia, né, de embaixadores como vai ser, tá? Olha quem tá aqui Já mostra Ai, a gente tá vendo a Olimpíada, olha O ambiente é a zona, né, não consegue virar a câmera e faz assim, não tem problema Nós estamos já na Olimpíada, hoje é a abertura e depois eu mostro pra vocês mais Beijo, tô me dando um beijo que não dá pra ver Tá vendo? Tá vendo? Esse tá lavado Esse aqui eu gosto muito também, esse aqui é pra pessoa que eu tô... Bonito Esse eu gostei também, esse é o Amigo Amigo, tanto faz, por mim Essa é a ideia de um cabelo maior? Sim É, então... Bom, até um cabelo mais cruz, se você quiser Eu gosto da ideia de um cabelo maior Eu também Eu só tô de cabelo preto, né, não sabe? Do lado de lá Isso, do lado de lá Eu perdi, eu perdi Tem um olho de tipo assim Tem um olho de tipo assim Foi Tá Olha, é esse Maravilhoso Olha, é um bar Deixa eu dar uma fechadinha É a botinha dela Já tô indo com o pezinho de... Uma bota bacana Por que essa mania tinha que ter a meu pé? A do abenço, viu? Tô castanho E o de nosso fotógrafo, dá um ooo Dá um oi pro meu canal Que é no YouTube É que ele tá querendo se lançar no mais Léo Arrasta prazinho de cerca Ô, Léo, você não vai dar um oi? Um hello? Esse é o Léo, gente Ó, que gentleman Ele é um fotógrafo Ele fez a make, ele fez o cabelo Ele segura ela Miltinho Nossa, de cada dia Miltinho não, de cada dia Eu Você Não se filma Não Nunca Judacan Cadê Camila? Camila tá lá do outro lado Cadê Camila tá lá do outro Cadê Camila tá lá do outro lado 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 E aí E aí E aí E aí Ainda bem que eu não consigo, gente A foto preta e branca, eu quero todas Eu sempre prefiro preta e branca Tudo combina Tudo fica mais bonito Vara preta e branca é mais bonito É, mais poético Olha a camisinha no fundo toda largada Olha a preta e branca Também é que ele é Almeida, Luke Milton Passanheira Que mais? Não é uma vez, não é uma vez É só pra esse vídeo, né Confesso, a gente vai ver E aí Então, galera Estamos chegando no nosso último look Ou não Ou não Eu acho assim Nós já estamos aqui chegando Próximo das 4 horas da tarde E é isso Dá quase a cada um Dá um sorriso pra ver se você pode ser feliz com o batom vermelho Ahhhh Pode ser Gente, me dá uma dica importante Quando tem uma equipe no cenário que não tá fazendo nada Você faz o seguinte Eu preciso fazer essa foto E aí, gente A minha barreira humana vai Um pouquinho pra lá fecha mais Aí Pronto Ali tampou Já tem o cenário Todo feito E olha Os tempos que eu tenho Obrigada E a mulher tá um dojo E a gente já pode usar o público boa não, viu? A gente Um olho falecido Não consegue levantar, né? Mas, no geral O que importa é o quê? A da reclamar O que importa é o quê? Aqui, ó O que importa é que tenta Pronto, tá feita agora A capa A capa vai Ciculado, tchau Continua, de volta pra casa Es quicas O pé do Rio Vem embora O V Beck Incluindo